Crossfit, treinamento funcional, cross-training, HIIT, qual a diferença entre essas modalidades de treino? Ou será que tem diferença entre elas? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre essas modalidades ditas novas aí, que talvez não sejam tão novas assim, mas a ideia é a gente definir um pouquinho cada uma delas e tentar discutir um pouquinho as diferenças de treino entre essas modalidades aí. Bom pessoal, a primeira delas é o treinamento funcional. Treinamento funcional que já não é tão novidade assim, todo mundo já ouviu falar nisso, mas eu lembro que assim, em 2009 eu fazia uma pós de treinamento funcional e era uma coisa que eu tinha que ficar explicando o que era, o pessoal ainda não conhecia muito. Eu lembro que o pessoal falava, e aí tudo bem com você? Como é que você está? O que você está fazendo? Ah, estou fazendo uma pós de treinamento funcional. Ah, eu vou fazer aquela cara assim, pô. E aí eu lembro que eu tinha que explicar, não, treinamento... Eu lembro que até antes eu tinha a história do core training também, que tem a ver com o treinamento funcional. Hoje core, todo mundo fala, ah, vamos treinar o core, vamos fazer um pouquinho de core, naquela época, falar o que era core training, não, core é o abdômen, mas não é só o abdômen, conta para a vertebra. Então, eu lembro que tudo que eu falava eu tinha que ficar explicando aí. Mas o que é o treinamento funcional? Treinar funcionalmente é a gente treinar com um objetivo específico. Por exemplo, se você faz jiu-jitsu, você pode ter um treino auxiliar aí para melhorar sua preparação física para o jiu-jitsu. Ou se você joga futebol, a gente faz um treino voltado para jogar futebol. Pode ser esportivo ou se não, pode ser uma atividade do dia a dia. Por exemplo, você trabalha no escritório sentado oito horas todo dia. Quando a gente fala em esporte, é mais fácil da gente ver quais são as capacidades físicas que a gente precisa, né? Ou as demandas que a gente tem do esporte. Mas, por exemplo, se a gente fica oito horas por dia sentado na frente do computador, é muito comum quem fica assim ter dor na lombar. Por quê? Imagina, se você senta, se você está sentado o dia inteiro, está com as costas relaxadas, a gente não precisa ter uma consciência corporal de manter a coluna estabilizada, o abdão incontraído para você manter essa postura em pé. Você não precisa fazer força, porque você está lá relaxadão na cadeira. E aí o que acontece? Então você tem oito horas ali, toda a tua musculatura que poderia estar trabalhando, poderia estar contraída te mantendo em pé, ela está relaxada. E aí, na verdade, o que acontece? Por que se a gente fica com dor na lombar? Porque você está com essa região enfraquecida, porque o dia inteiro você não trabalha ela, você não treina ela. A gente pode ter o oposto, por exemplo, alguém que trabalha o dia inteiro em pé, sei lá, um dentista que fica olhando lá a boca de paciente o dia inteiro, ele fica mais em pé. Então, de repente, a demanda dele para treino é um pouquinho diferente. Como ele fica o dia inteiro em pé, o dia inteiro com a coluna toda estabilizada, contraída, talvez o treino dele, ele precisa ter um relaxamento para essa área. Então, fazer uma soltura com bolinha, um alongamento. Então, dependendo da sua vida diária, a gente precisa de um treino específico para o que você quer. Se a gente vai pensando em treino funcional. Essa é a principal ideia do treino funcional. Muita gente pensa assim, não, treino funcional é aquele que usa bola, que usa corda, que usa base instável, base de equilíbrio. Na verdade, não é o exercício que caracteriza o treino, se o treino é funcional ou não. Mas é a periodização, a prescrição do exercício. Então, eu posso ter um treino 100% funcional, feito 100% numa sala de musculação. De repente, a gente detectou que o indivíduo ou que o aluno tinha uma série de regiões musculares que ele precisa fortalecer. Então, o treino mais funcional para esse aluno, talvez seja uma musculação tradicional. Fortalecer toda a musculatura dele, para depois a gente pensar em outras atividades. Treino funcional é uma coisa muito mais conceitual, é um conceito de como treinar, do que a gente pensar em exercícios em si. Não são os exercícios que caracterizam o treino funcional. E o próximo que a gente tem aí é o cross-training. Cross-training, apesar de ser um termo que está sendo mais usado aí nos últimos anos, não é uma coisa tão nova assim. Por quê? Eu lembro que lá nos meus 10, 11 anos, então estou falando ali do comecinho da década de 90, a gente tinha um tênis que era meio, foi febre aí entre eu e meus amigos que eu lembro, que era o Nike Air Cross Trainer. Então, era um tênis que ficou meio famosinho na época, era meio aquele tênis que todo mundo queria ter. Se você é como eu que gosta de tênis aí, vou dar um parênteses aí, tem um documentário, uma série no Netflix chamada Abstract, que fala sobre design. O segundo episódio é sobre o Tinker Hatfield, que é um designer de tênis. Ele fez um monte de tênis, ele fez esse cross-trainer aí, ele fez os Jordans, os primeiros Jordans, ele que assinou. Mas nesse episódio aí, no segundo episódio, ele fala um pouquinho sobre o cross-trainer. Então, se você gosta de tênis, uma dica aí. Mas, voltando ao nosso assunto do dia. Então, se lá no final da década de 90, o cross-trainer já tinha um tênis para isso, então quer dizer que não é uma modalidade nova, isso já existia. Cross-training vem aí de treinamento cruzado do inglês. Mas isso numa tradução literal, talvez uma tradução melhor seria treinamento combinado. Veio da ideia da gente misturar modalidades de treino. Então, foi mais ou menos nessa época aí que também apareceram os treinos em circuito. Ou os treinos em circuito ficaram mais em evidência. Então, treinos que você fazia push-up numa estação, aí por um tempo, aí numa outra estação você trocava e pulava corda. Depois, numa outra estação fazia abdominal, na outra estação você fazia polichinelo, na outra corria. Então, você ia mudando de estação em estação. Nessa época aí também, foi uma época em que assim, que a gente, um pouco antes disso, a gente tinha, as pessoas faziam atividade física como? Jogava basquete, ia correr, fazia natação. Então, começou-se nessa época aí, no final de 90, talvez aqui, não, no começo de 90, final de 80, começou essa necessidade de a gente treinar o corpo como um todo. Então, não só fazer um esporte específico, mas ter um treino como um todo. Porque até então, a musculação era uma coisa meio marginalizada, meio específica para os bodybuilders. Então, ali nos anos 80, assim, que ela começou a ganhar o grande público, que começou a não ser algo só para os fortões, só para os grandões. Era algo que podia beneficiar todo mundo. E o terceiro que a gente tem aí, o RIT, que também o pessoal fala que é um negócio novo, que surgiu aí há pouco tempo. Mas eu tenho um artigo aí, na tela para vocês, de 1994, falando sobre RIT. E o que é o RIT? RIT vem do inglês como High Intense Interval Training, quando tem dois Is, ou com um e só High Intense Training. E o que é isso? Essa sigla aí, RIT com um e só, ou dois Is, é como se colocou nas pesquisas científicas. Então, normalmente, pesquisa científica, para você não ficar toda hora escrevendo um termo que é muito grande, se coloca uma sigla. E no caso do treino de alta intensidade, se colocou o RIT. Então, não é um termo novo. Em 1994 eu já tinha pesquisa sobre assuntos, isso quer dizer. Então, já se falava sobre isso. Talvez aí, nos últimos anos, é que isso ganhou grande público, e isso ganhou, talvez, como uma forma de se treinar. Basicamente, o RIT é a gente treinar com intervalos entre esforço e descanso, e em esforços máximos ou submáximos. Então, a gente dá o máximo de intensidade que a gente conseguir, e descansar um período. Dá o máximo de intensidade, descansar um período. Dá o máximo de intensidade, descansar um período. Lembra que eu falei de treino em circuito? Você ia para uma estação, trocava e ia para outra? Talvez tenha a ver? Mas, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Então, basicamente o RIT é isso. É a gente ter intervalos. Um bom exemplo do RIT é o Tabata, que é muito comum, que o protocolo seria de 6 a 8 rounds, de 20 segundos de atividade por 10 de descanso. Então, durante 20 segundos você faz uma atividade, descansa 10 segundos, de 6 a 8 séries. Esse é o protocolo de RIT, que é muito comum. Tem até Tabata Songs, se você botar no Spotify ou no YouTube, você acha músicas para você fazer isso. E aí, por último, a gente tem o CrossFit. Semana passada eu pus um vídeo que eu mostrei um pouquinho ali, a apostila do CrossFit, que tem a prescrição lá, a definição de CrossFit, que são movimentos funcionais, constantemente variados em alta intensidade. Movimentos funcionais, treino funcional, constantemente variados, Cross Training, combinação de elementos, executados em alta intensidade, RIT. Então, basicamente, se a gente for pensar no CrossFit, ele é um pouquinho de todas as coisas. Ele é um treino funcional, ele tem um RIT e ele tem o Cross Training junto. O que acontece com o CrossFit? CrossFit tem essa modalidade de esporte que a gente conhece, que a gente faz aí. Se a gente for pensar como o treino é direcionado para um esporte, hoje, o esporte CrossFit, ele é um treino funcional. Se a gente pensar que ele é constantemente variado, cada hora a gente usa alguma coisa, então, a gente tem movimentos ginásticos, movimentos cíclicos, corrida, remo, corda, e a gente tem movimentos de levantar peso, movimentos com sobrecarga, ele é um treino cruzado, combinado. E, se a gente pensar que a ideia é fazer em alta intensidade, então, o CrossFit, ele é um pouco dos três, ou ele é os três. Mas, o CrossFit também, o que é o principal, é que o CrossFit é uma marca. Por quê? Se a gente for pensar na modalidade de treino em si, usar esses elementos, isso é livre, qualquer um pode fazer. Mas, usar a marca CrossFit, você só pode fazer se você for filiado ao CrossFit Inc. Então, você precisa pagar uma taxa, mas, às vezes, não tem os elementos que o CrossFit tem, então, não tem uma argola para você se pendurar. Então, às vezes, as academias usam essa estratégia também, para poder usar os equipamentos, ou para poder usar o treino, o método de treino, sem usar a marca. Então, como, às vezes, a academia não tem um pé direito alto para ter uma corda alta, ou para ter argolas, que nem a gente tem aqui no fundo, ou barra e anilha, não pode soltar o peso no chão. Mas, usa do treino intenso, usa burpees, usa pular corda, usa coisas nesse sentido, e faz um treino de alta intensidade. Eu sempre brinco que o CrossFit tem como objetivo melhorar o nosso dia a dia. Então, você vai carregar sacola, por exemplo, ou subir escada, correr atrás de um ônibus. Então, são coisas que a gente faz no dia a dia para melhorar o nosso condicionamento físico. Se a gente pensar em novidade, nenhum desses quatro aí é tão novo assim, né? A gente está falando aí do HIIT, 94, 1994. O Cross Training, final da década de 80, começo da década de 90. Mesmo o treinamento funcional, eu falei lá, tem um livro lá de 2006. Mesmo o CrossFit, o CrossFit aqui no Brasil, chegou em 2009, na CrossFit Brasil. Então, nenhum deles é realmente uma modalidade nova, né? E aí, pode ser que alguém me critique, mas nenhuma delas é tão diferente assim, né? Todas têm um princípio básico aí. Se a gente for pensar em essência, né? O CrossFit é um treino funcional, mas também é HIIT, e também é um Cross Training. O Cross Training, hoje, é basicamente o CrossFit, sem usar a marca CrossFit. O HIIT é você usar os princípios do CrossFit, mas talvez sem usar todos os equipamentos que o CrossFit normalmente utiliza. O treino funcional é esse aí, eu vou deixar de lado, porque isso daí está uma bagunça mesmo. Hoje, as pessoas associam muito o treino funcional a você usar bola, usar corda, usar querobel, ah, esse treino funcionou. Mas isso cabe uma discussão para um outro vídeo aí, pessoal. E no fim, também não importa muito. O que importa mesmo, eu acho, é que as pessoas treinem. Se vai treinar HIIT, se vai treinar CrossFit, ou se vai ser Cross Training, eu acho que o mais importante mesmo é que você treine. Independente de o boxe que você treina, às vezes não tem o CrossFit na parede, não está escrito CrossFit. Mas basicamente o que ele oferece é um treino de CrossFit. Então, se tem o nome, se não tem, isso importa? Não, importa que você está treinando. Para mim, acho que esse é o ponto principal aí. Se você vai fazer funcional também, pouco importa. Eu acho que o mais importante mesmo é a gente treinar. O que você pensa? Se você concorda comigo, você acha que é tudo a mesma coisa mesmo? Ou não? Realmente o CrossFit é um pouco mais diferente? Ou o HIIT é totalmente diferente? Coloca aí nos comentários, vamos discutir aí, vamos conversar aí a respeito, vamos talvez chegar a uma conclusão ou não sobre o assunto. Mas aí eu deixo espaço aí para vocês comentarem. Beleza? Bom, eu fico por aqui. Como sempre, joinha se você gostou, joinha se não gostou. Lembra que o conteúdo aí do canal é para você que segue. Se você é um inscrito aí, que assiste constantemente. Se não é, se é o primeiro vídeo, obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Espero que você assista outros vídeos também. E eu fico por aqui. Até a próxima e valeu. E eu fico por aqui.